Oi, eu sou o Pablo, não, não é Tairone, eu sou a Oníqua, eu sou a Tasha, e meu nome é Alce. E eu sou o Domingos, haha. Ô, mano, você joga free-fry? Vai tomando seu... Oi, meu chapa. Ah, oba, chique, fala pra toda beleza, eu sou o Domingos FF fazendo mais um vídeo pra ficar mec. Como que vocês estão, seus caras de rato? Vocês estão bons, rapaz? Naquele fique. Ai, ai, diamantes no Free Fire. Rapaz, você aí, lembra quando foi a sua primeira vez que você gastou diamante no Firo Firo? Tô lembrado não. Tô lembrado não. Não, nunca nem vi. Bem, vocês estão ligados que quem gasta diamante no Free Fire, passa raiva com a Garena, né, doido? Porque a Garena tem os macetes dela. Quem tá ligado, tá ligado, né, rapaz? Tá ligado, né? Cadê a física, Garena? Os rapazinhos sempre vai na esperança de... Ah, vou botar uns dimas aqui e vou pegar esse servendo com o giro, negão. Só que chegando lá, a Garena mete o vapo. Bem, hoje eu vou mostrar pra vocês a primeira vez que eu recarreguei diamante. É, rapaz, eu, um jovem rapaz, achando que, hum, vou comprar a primeira vez diamante, vou ficar um gemadão naqueles piques. Hum, se liga só como que a Garena fez, mané. Olha só como foi minha primeira vez comprando dimas. Pelo amor de Deus, me dá um código. De cards pra você recarregar aqueles gemas e ficar gemadão no seu Free Fire, claro que tem aqui vidoscoins.com.br. Eita, rapaziada, é o seguinte, hoje nesse vídeo de hoje aqui, rapaziada, hoje, mano, eu vou estar pela primeira vez comprando diamante. Doido, 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 doido. Aí você vai assim, pô, Domingo, vai comprando sua conta e já tá gemadão, hein? Coelhão, negão, malado, você é doido, hein? Não, mano. Rapaziada, eu vou estar gastando, eu vou estar comprando e colocando na conta do meu irmão, beleza, mano? Porque o rapazinho não tem nenhum aloque, mano. Então, eu acho que ele vai ficar muito feliz, vai ser bem mais compensado, vai ser bem mais utilizado na conta dele. E, cara, mano, vamos ver a reação. Eu vou tentar gravar a reação dele também, vou ver o que ele vai comprar, beleza, mano? Vou estar tentando gravar. E, rapaz, agora eu vou tentar colocar na internet aqui como que compra diamante. Porque eu não vou sair pra comprar gift card, não, você é doido, né? É, até aí tava tudo tranquilo, né, mané? Eu achando gostosinho de dar uma mãe que vou comprar uns diamantes ali, colocar na conta do meu irmão. A gente vai pegar várias coisas, ele vai ficar gemadão. Claro, confia, rapaz. Se liga só. Beleza, beleza, rapaziada. O site é o Recarga Jogo. Meu colega indicou, falou, pô, faz pro Recarga Jogo, então vambora. Seleciona o jogo. Ah, e outro detalhe. Minha primeira vez comprando diamante, nem sabia que existia Rei dos Cões, negão. Tive que esperar um tempão pro diamante cair. Se eu fizesse pela Rei dos Cões, ia cair na hora. Mas se liga só, doido. Beleza, vamos escolher os diamantes aqui agora. Mano, tem várias opções aqui. Eu não vou comprar um carão, carão, assim, porque o meu irmão também... A gente não liga, assim, pra gastar dinheiro no Free Fire, beleza? Mas, rapaz, pelo menos o suficiente pra ele comprar o Alok vai ter que dar, beleza, mano? Então vambora, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou comprar de 71 aqui, né, tropa? É, mano, eu vou pegar esse 71 aqui, beleza? Hehehe, boy. Ah, rapazada, olha isso, velho. Tem que esperar um dia ou outro ainda pra cair, velho. Brincadeira, viu? Mas é burro! Pronto, é aqui que tudo acontece, rapaz. Comprei os diamantes pela primeira vez, agora se liga como o rapaz gasta. Eu acho que é o Alok. Comprei o Alok pela primeira vez, Tati, hein? Ai, 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 ai. Cara, vou comprar um Alok, né? Eita, pai. Comprou? Já. Acho que peguei uma calça dessa aqui, deixa eu ver. Com desconto. Mas não tem cupom. Não tem cupom. Não é, viu? Não sei. Como você quer comprar, velho? Eu queria calça da mãe, tá a cara. Uma comba? Ah, vou tentar, né? Ah, vamos ver. Será que a menina cagou um? A menina cagou, minha irmã. Ah. Não sei se eu tento de novo. Você que sabe, Lula. Ah, vou tentar. Diamante é seu, ué. Ah, vou tentar. Viram? Meu Deus, cara. Compra ela, tem minhoga. Você vai gastar tudo aí na caixa. Não tem como te comprar ela. Então vai, gastar uma vez, vai. Vamos ver se eu pego. Qual é o seu tal? Ó, vê. Essa aí é boa. Essa aí é da hora, né? Essa aí é carona. Deu sorte. É. Você tem R$199,00 na loja. Equipou ela? Equipei aqui, ó. Essa dialoguezão. E agora você comprar? Você não baixou o pacote de extensão, não é? Ah, é mesmo. Esqueci o negócio que dava aqui pra pegar. Aqui, ó. Então vai, coleta. Ganhar uma salinha já. Criar pra perder pra mim. Tô rindo, não? Eita, trofada assim, ó. Pode crer, doida. Eita. Dancinho e santo, ó. Pai, eu sou. Ah, desse sim, mano. Já vou aqui na loja aqui. Deixa eu ver o que tem mais que pegar aqui. Aí não é fez que eu tenho nenhum menino. Esse peitoral que é da hora, mas tá um pouquinho caro, mas... É, doido. Primeira vez comprando diamantes. Rapaz, deixa aí nos comentários. Qual foi a época que você colocou seu primeiro... Sua primeira recarga, doido. E o que você comprou? Bem, pra quem não tá entendendo esse vídeo, rapaziada. Isso aí foi a primeira vez eu comprando diamante. Eu coloquei na conta do meu irmão. E, mano, na época era tipo muito, mas muito raro ter o Alok, tá ligado, rapaziada? Então, se liga só, doido. Ele conseguiu comprar, rapaz. Ela pegou cabelo azul. É? Não sei. Você sabe, diamante é senhor. Tá acabando, ó. Deixa eu ver. Cadê aquela loja lá, grafitando? Vamos ver se consigo pegar alguma camisa de time. Se eu conseguir, aí é biga. Eita. Vai, o que você vai pegar, hein? É, acho que eu vou vir nessa daqui, né? Vai, você que sabe, diamante é senhor. Deixa eu ver. Olha isso aqui. Sei que você vai querer ser uma de nós, Winx. Se inscreve aí, irmão. E se torne poderosa, porque juntos somos inversíveis. Ó, eu tô cantando aqui, tô falando aqui, porque passou um rapazinho, um fogabum, miserável. Com a caixa de som estragando meu ouvido. Você é doida, é? Mas, galera, a gente volta, tá? Já voltamos. Eu vou pegar aí, tá mentindo? A caixa aqui, ó. Uhum. Peguei a caixa dela. Agora eu vou pegar essa docinha sua. Você tem? Galerina. Vai. Quantos anos ficou? 2 mil. Esquita aí, pra ver. Olha aí. Quantos anos ficou? 2 mil. Então vai lá na caixa de time, pra ver se pega. Um ver, tomara que vem. A caixa. Vai, vai. Tomara que vem, tomara que vem. Ah. Dá pra gastar mais, né? Aí, ó. É uma camisa. Essa? É da hora, né? Usa, usa, usa. É, ó. É, gemado. Eu vou pegar aqui a cartana de fogo. Cartana? Aquela de fogo. Que cartana? Não, que fica saindo fogo na mão. Cadê ela aqui? Se os diamantes acabaram, tem que comprar o que você quer primeiro. É, doido. Quantos diamantes que a gente já gastou nessa conta? Vou, rapaziada. Mano, deixa aí nos comentários, rapaziada. Quantos diamantes ao todo vocês acham que gastou no From Fire? Não tô falando nem dinheiro. Quantos diamantes ao todo? Você acha que já gastou? Vou, véi. Doido, olha. Às vezes você acha que você compra uma coisa achando que, nossa, eu vou comprar isso aqui, senão nunca mais vai voltar. A Garena vai lá e volta, negão. Tá ligado, né, negão? Quanto ficou? 469. Eu tenho 200, vai. Não, tem que ter uma coisa que fica com 2 mil. Pra quê? Vou, fila, vou querer gastar muito. Eu quero deixar. Fico, pelo menos, com 1.500. Mas que chega um evento? Não, fica com 1.500, dá pra gastar no evento de boa. Eu acho. Tá tremendo. Não disse que ganhou ela. Claro. Hoje, peraí, é cacho ou já comprou? Ah, já vem, já. Ah, já vem. Ah. E aí? Tô tremendo. Vira o nome, faz tremendo. Não tô tão seguindo. Fica com isso. Eu não tô conseguindo. Vira o nome. Tô felizão. Aqui, olha aqui, ó. Eita, tropa. Não tem como. Gemadão e tropa. Eu acho que eu tinha um cabelinho aqui, mas acho que é esse aqui, ó. Olha o cabelo azul lindo. Que cabelo azul? Sobe um pouco. Sobe, sobe, sobe. Olha o cabelo azul aí. Não, esse aqui é do Goku. Você me deu. Como é que você vai comprar logo? Vamos ver, filha. Minha moto doendo. Segura o celular pra gravar. Ah, vou ver aqui na loja. O que mais? Acho que tá bom. Não sei. Você que sabe, meu filho. Diamante é seu. Vai juntar, vai guardar agora? É isso aí? Ah, vou guardar. Vai que chega um evento, né? Já tá feliz com a Loki? Usa a Loki pela primeira vez. Quer ver usar? Tá deixando ele bem maior. Se não, depois você erra o botão tudo da Loki. Que rude esquisito. Olha pra você ver o que o rapazinho tá fazendo com o Y Prime, mano. O que o rapazinho tá fazendo com o Y Prime. Você é doido, é? Se liga, tropa. Olha o rude que ele deixou. É, só bagunça. É, rapaz. Doido. Essa foi a minha primeira vez comprando diamantes. Mal sabia eu. Mal sabia meu irmãozinho, rapaz. Que quando você compra uma vez, você vai querer comprar de novo. E quando você compra, você já sabe, né, doido. A Garena mete o papo, negão. Bem, minha tropa. Mano, esse é um vídeo bem raiz do meu canal. Ou seja, só os raízes vão lembrar. Então, doido. Se você lembra desse vídeo, rapaz. Lembra da primeira vez que eu comprei diamante. Maluco, deixa aí nos comentários também. Demorou, minha tropa. Esse é um vídeo muito insano e marcante. Que ficou marcado, né? Porque foi a minha primeira vez. Então, doido. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve. E não esquece de comentar, fô. Tamo junto, é nóis. E tchau. Kids.